Olá o iniciante, seu melhor amigo, Fábio Júnior, essa música é muito fácil Ré maior Mi Virada pra Sol Eu vou explicar ela, tá? No final Olha Menina Mostra o seu pensamento Dentro dessa cabeça que eu tenho Todo o universo Sinta Menina Tudo que eu ofereço Uma canção bonita E meu amor sincero Só pra baixo Ah Não prometo E nem peço Nada mais Quero é ter Você comigo Seu sorriso Nosso amor E nossa paz Serei seu melhor amigo Serei seu melhor amigo Serei seu melhor amigo Aí vem É maior Vem a menina Mi maior Vamos viver um sonho Eu quero seu sorriso Brilhando o tempo todo É Você É maior? Mi maior É linda Como uma flor do campo Minha menina Eu te amo Eu te amo Sol A Não prometo Sol A Lá maior E nem peço Nada mais Si menor Quero é ter Você comigo Seu sorriso Seu sorriso E nosso amor E nosso amor E nossa paz Serei seu melhor Sol Amigo Ré Ela começa em Ré Ré Maior Ré 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 Segundo Baixo Cima Cima Abaixo Baixo Baixo Cima Cima Abaixo Baixo Pra baixo Pra cima Aí vem Cima Baixo Cima Baixo Baixo Pra baixo Pra cima Cima Baixo Baixo Olha Menina É maior Mi maior Mostra Sol O seu pensamento Eu tenho Dentro Dessa Cima Dentro Dessa Cabeça Mi menor Eu tenho Unir Mi menor Lá maior Inverso Ré Cinta Mi Menina Sol Tudo Que eu Ofereço Uma canção Bonita De meu amor Sincero Pan Pan Lá Lá Não prometo Baixo Cima Cima Baixo E nem Peço Nada Mais Lá Quero Tê Tê E ser Comigo Ré Maior Lá Lá Maior Seu Sorriso Sol Nosso Amor E Nossa Paz Si Menor Mi Maior Não Lá Maior Perdão Serei Seu Sol Maior Melhor Amigo Serei Seu Si Lá Sol Maior Amigo Venha Menina Venha Mi Maior Sol Vamos viver Um sonho Eu quero Si Menor Seu Sorriso Brilhando Tempo Tu 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 É É linda Mi Maior Sol Maior Como uma flor do campo Baixo Si Si Lá Baixo Baixo Mi Minha Si Menor Menina Sol Eu Te Amo Vai dar uma virada de rap Traz Sol Pá 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 Lá Não Prometo E nem Peço Nada Mais Quero é ter Você Comigo Seu sorriso Seu sorriso Nosso amor E nossa paz Serei Serei Seu Lá Melhor Sol Amigo Ré Maior Oh Si Menor Sol Serei Seu Lá Melhor Sol Amigo Mundo T Vent violin Amigo E Baixo 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 Bixo Baixo Baixo nied of Baixo, cima, pra baixo, pra cima, cima, baixo, barro do outro. Vês pra baixo, cima, baixo, baixo, baixo. Bem simplificado aí pra vocês. Assista, ó. Veja o vídeo. Aprenda, pessoal. Deixem o like. Essa música é muito linda, do Fabio Junior, dos anos 80. Muito boa, final dos anos 80. Acho que foi dos anos 80. No começo dos anos 80. Muito legal essa música. Então, vamos, vamos se interessar. Já vamos, iniciante. Tá simplificado aqui pra vocês. Um tom bem bacana aí, que vocês viram aí. E é só voltar o vídeo e rever que a gente não tem memória pra memorizar tantas coisas. Entendeu, pessoal? Mas tá aí o tom certinho. E tamo junto, galera. Salve, salve a todos. Obrigado.